Seja pessoal da TV Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, é o seguinte, deixa o like, agora tem que deixar no início hein, porque olha o que a gente vai usar hoje, olha o que a gente vai usar hoje, olha o tanto de coisa aqui hein, já deixa o likezão, se inscreve aí, é o seguinte, terça-feira... Fiquem próximos, fiquem próximos, cala a boca gado do caralho, terça-feira começando aí, vamos fazer uma porra, cala a boca desgrama de rádio do caralho, vamos fazer uma missão hoje na área de guerra, a área de guerra aqui ó, nessa região aqui toda ó, essa região toda, daqui a pouco eu vou levar eles ali dentro pra fazer o briefing né, daqui a pouco a gente sabe o que é briefing, mas vou ter que explicar tá ligado, vamos fazer um, mostrar pra eles o que a gente vai fazer hoje tá ligado, É, vou mostrar imagens, vou mostrar tudo, a missão hoje pode ser tranquila, mas também pode ser desgramada tá ligado, pode dar ruim demais, então vambora, vambora que os caras tão de TFM aqui ainda cara, meu Deus do céu véi, esses caras tão desse jeito assim ainda cara, vai começar a missão daqui a pouco, ô 02, senhor, que que os pessoal tá desse jeito aí ainda? Ah, porque pra não entrar não, porque as guerreiras tão aqui dentro, ah, as guerreiras tão aí dentro aí, estão, 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 olha que eu tô sem, tô sem granada de fumaça aqui, Oh meu Deus do céu, tem granada de fumaça aí não? Eu acho que tem, deixa eu ver aqui, peraí, pra acordar mais rápido? Sempre tem, sempre tem, aí ó, só joga, meu, vai lá dentro né, que melhor você ir lá dentro não jogar? Não, ele tá aqui fora da娘, aí, deixa eu ver, um. Volteu! Vai, é pra sair todas! Vai, vai, vai vai! Vai, 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 sai, sai, vai, vai! Só ia dernière ao meu Deus da frio a porteira do inferno aqui essa, aqui só ia emboraplanar. Ó, uma já chegou aí, já tava treinando tiro aí, já ola. Ela, já tava devendo também, ó. Ela tá devendo também, já tá pagando Você não se apresenta não? 01, 01 Coloca o senhor aí Moças estavam lá na Guerreira Militar Ah, sim, entendi Só eu que entrei Nem chama, tá de boa É, tá Não, já começou sarrando aqui Deixa eu mandar aqueles bizonhos atrás ali Ai, meu Deus do céu, tá bom De pé 12, de pé 12 De pé 12 Vai, pode entrar lá e botar o parlamento dos senhores O mesmo que o meu Vai, 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 execução Vai, 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 vai Rápido, rápido, rápido Vai, vai, vai Essa daqui vai ficar puta agora, quer ver? Ô, tenente Vai conferir lá se pessoal tá pronto lá Que pessoal, senhor? Lá, lá no alojamento, vê se já estão prontos lá Tá, quem te deu a merda da permissão de comer? Vai, tenente Eu tô lá aqui, senhor, já estão prontos Quer pra cadê, tenente? A gente come sem querer Do, do, do general Pode ficar ali, não, não precisa ir lá pra fora não Só aguarda ali, guerreiro Só beber Graças a 01, ninguém vai se alimentar, tá? Ela tá rindo ainda Ninguém vai se alimentar Ninguém Você tá rindo, velho? E aí, ô, soldado? Pode beber aí, viu, guerreiro Soldado Bebe aí Eu sou invisível, soldado? Carro a mão, guerreiro Lembrar o... Valdado, marguer, doutor, gostar, apresentar na ação despora Militarismo, guerreiro, não muda É, vocês são soldado, né? Negativo Vocês são o que, ó? Cabo Como eu falei, se você é cabo ou se você é soldado? Abri na boca, perguntando Agora eu quero falar Eu tô falando O que eu tô falando, doutor? É isso, brincadeira Apresentam pra todos Vai, ordem, comer, porque aqui é a merda de uma missão Da última vez O senhor precisava de um mandato, né? Pra executar a tarefa, não foi? O mandato tá aqui, tá vendo? Sinado Vou colocar ele aqui no chão E tô pisando em cima dele Por quê? Porque eu tô cagando Nós vamos entrar naquela merda lá e desbancar ela inteira Certo? Tem mais? Já acabou aqui o treinamento? Tem dúvida não, né, delegado? Tô acabando Nenhuma, nenhuma Então nós vamos entrar naquela merda lá, guerreiro É isso Tá? Nós vamos entrar naquele vinhedo, cara Mais ou menos 10 minutos A gente vai entrar naquele vinhedo lá Em 10 minutos a gente vai entrar lá naquele lugar Os senhores já estão prontos aí, guerreiro? Vamos tomar tudo lá Vambora, vambora, hein Vamos lá, guys Essa aqui vai ser a missão rápida, tá ligado? É duas missões hoje, hein? Vai ser essa De vazão lá naquele vinhedo Pra poder quebrar aquele local lá Que faz colete pro Paraguai Volta, volta Volta, volta, volta Volta, volta, mais guerreiro Merda, guerreiro Não é pra mandar fazer nada, não Nem missão agora Volta, volta Mande esse bizão e voltar Nem tinha que ter dado ordem nenhuma Quem que esse bizão e tá dando ordem? É soldado? Quem? Quem deu merda de ordem? Vai Volta, volta Até o pessoal Até o pessoal da civil Entrou em forma, pô Boa, boa Nossa Pode ser assim desde aí, meu Parece que eu vi cachorro latindo É Tem um cachorro na base do EB aí, tem que achar aí O que é que tá me matando de ordem nessa merda? Passinho só, 02 pra frente, vai Ah, eu tô vendo Vai, 02 Sabe o que é essa? Tá vendo? O que que tá matando de ordem nessa merda? Sabe, sabe, sabe Olha o cabelo daqui a combatente É, as tenentes Depois vai ficar pra cadeia as duas Já sabe Negativo Sim, positivo A cadeia nas duas depois Já falei que era pra ter raspado isso aí Ajeita O 01 Seja exemplo Vão um pouco pra sua direita Então, então Bom, hein, guerreiros Exemplo Tá querendo vir pra cá Ou você viu? Aí nós não saiu de não Se for pra ronda isso aí Nós não saiu de não Vocês tão querendo virar pra cá também? Não, não Eu não preciso entrar em forma não Só respeito Ah, entendi Tá me ouvindo aqui, 01? Sim, senhor, senhor Certo Olha pra baixo Olha pra baixo Vê a linha branca Vê o que que tá de errado O que que deve tá de errado? Acho que a linha branca tá no lugar errado, não tá? É o que eu falo, né? Não tem como Aí ela vai E anda pra frente de novo Ela vai e faz errado Ô pisonha Deixa eu atualizar nos senhores aí Brasil Esse indivíduo Ele tem Filiação com o Paraguai Então É de extrema importância Pegar ele É importante Criminoso de guerra Ah Ô turco Sabe o que que acontece Com criminoso de guerra Que morrem Pena de morte, moço Não, calma aí Calma aí Esse não, pô Esse tem que ficar vivo Só que é Aí que tá Aí que tá Vai ficar tranquilo, na verdade É um particular Do delegado Mantê-lo com vida Certo? Se for encontrado Acertem a perna O braço Tentem não arrancar o braço Fora Nem a perna É a mesma historinha Olha a arma que eu vou levar Olha a arma que eu vou levar Brasil, senhor Importante Não, não, nada Não, é que tipo O delegado tá querendo ele vivo Mas ele não é não Ah, mas sem orelha Vivo, sem orelha Ah, não, não Ele só quer respirando, entendeu? Ah, não Perfeito, então Só respirando Ó, pode pegar o dedão Ajoelho Eu levo o dedão A mão Aí eu levo a orelha Ah, 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 ah Exatamente Daqui lá é a dois minutos Dois minutos E a situação é em favela? Não, não é favela Deixa eu falar a situação aqui Tá vendo aqui na direita ali O vinhedo ali Na direita Sim Então, aquele local ali É utilizado Segundo a polícia civil Para a fabricação Provavelmente de armas Colete E é fornecido para o paraguas Pode ultrapassar aí Então A gente vai bater lá Trafego de arma e colete É feito lá em vinhedo Exatamente Qual é a cor do Do colete do exército paraguaio? É, meio Beigezinho, né? Bem marronzinho É cor de merda De diarreia Exatamente Cor de barro Ô, ô, ô Vamos matar os copôs Cala a boca, meu Botei dessa merda E aperta a missão Ó, fala comigo o seguinte Quem tem que capturar com vida Tem que informa da visibilidade dele E da característica Quando você viu a gente fazer a missão Ou pegar alguém vivo? Eita porra A pete caiu do carro A polícia falou Caiu do carro? Alguém aqui? Caiu do carro Caiu do carro Caiu do carro Um, eu acho Calmei que caiu do carro Aqui, a gente tem que voltar Calmei Meu Deus do céu Volta, volta Como é que ela caiu do carro? Meu Deus do céu A missãozinho vai ser sinistro Tio Esse cara aí daquela missão, né? De ontem É, exatamente A gente não achou ele ontem A gente vai tentar achar ele hoje Vamos ver o visual dele A aparência desse cidadão Ele tem um cabelo vermelho Pode ser que ele tenha mudado, né? Meu Deus do céu É, meu Deus do céu É, meu Deus do céu Se avessar é pra finalizar a batear, eliminar Exatamente, é sim É sim Então tá bom Eles não A polícia civil não Mas nós é Fala que ele foi armado E que a gente matava Quer fazer uma equipe aqui embaixo Outra em cima Isso, isso As duas primeiras Quer se ver aí As duas primeiras, para Só a polícia civil acompanha E as duas últimas Meu Deus do céu Vamos deixar esses caras entrar primeiro Esse ano, seu Esses caras vão entrar primeiro, não Tá bem vazio Só que tá com cara de emboscada Isso aqui, ó Exatamente Pode desembarcar Parou, parou, parou Desembarcando Descendo Deixa essa Rambo Deixa essa Rambo Rambo nas costas aí Vambora, vambora Vai lá, vai lá, vai lá Vamos lá pela lateral da casa aqui, ó Vamos por cima dela Boa entrada A aeronave é com visual Negativo Vazio Tem onda logo acima dos senhores aí Que tá na sala Nada nos vendedos Equipe externa Faça a limpeza Tem alguma equipe que já tá no segundo andar? Já, já Tá, tá ali o aqui em cima Achei Achei uma porta que vai lá pra baixo Aonde? 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 Aqui na sala Porta falsa? Não, porta a porta Não, encontrei uma porta falsa aqui Tem uma porta atrás da geladeira aqui Tem uma geladeira aqui Que entra lá Vai lá, polícia Vai lá, polícia É B, 360 A polícia é o carai, porra Rapaz, polícia é o carai Estão inculsionando a pé A polícia é o carai Tudo new, positivo nas flotações Polícia é o carai Chega alguém aqui Chega alguém aqui eu vou matar Minha viatura Vem pra extrema direita da mantação Minha viatura Vem pra extrema direita da mantação Essa salinha deles aqui Pariu A minha vai pra extrema esquerda Ele põe, ele põe Porta trancada Tem uma lavanderia aqui Mas não é de roupa não Desce um FI Alagueiro Usa 203 Estou aqui Estou aqui Bom A parte de senha estava limpa Já E a civil da subtenente Elisa É Pronto, missão rápida Deixa a civil fazer o trabalho dela Que a gente tem que ir a nossa missão agora Montanhas aqui próximo também Aparentemente tudo new, senhores Deixa eu ver se tem alguém pra cá Olha a visão que o cara tem lá do EB, tá vendo? Essa é uma visão boa Essa missão aqui vai ser rápida, galera Isso aqui não tem ninguém, ó Não tem ninguém aqui, tá tranquilo Agora a próxima Vai demandar um pouquinho mais de tempo, tá ligado? Cuidado, cuidado Quase 90 graus aí Você quer subir, ô bisônio? Positivo, ele chega aqui próximo Tá jogando sinuca aí, não, né? Não, mas não, não, não Ele fica com uma de laragens aqui na esquerda Deixa eu ver se tem mais aqui É, tá tudo new, velho Não tem o que fazer, não O cara meteu o pé pro Paraguai mesmo Igual a gente fez aquela missão lá, tá ligado? A gente recebeu a missão Que ele teria ido pro Paraguai e foi mesmo A casa ficou vazia Mas Agora nós vamos fazer minha missão, tá ligado? Acho que aqui acabou já A gente vai voltar já Ninguém, como precisa ninguém Ele nunca queria estar aqui também Já tá no Paraguai, já Já tá lá no Paraguai Lógico, lógico Vocês vão ficar na contenção aí Porque a qualquer momento pode vir Uma surpresa aí Olha na ponta da Marqueta Olha na ponta da Marqueta Olha na ponta da Marqueta Olha na rua Olha as montanhas Olha as montanhas Não andem sozinhos Sempre acompanhado Já olhou essa moita da frente aí, Bela Aí na frente de vocês Positivo Tem um Essa aqui ó Essa daí ó Essa daí ó Olha o disparo Não deve ter ninguém Olhou aí Foi o comando Foi o comando Pô Dá uns tirinhos aí Vai que o cara aparece aí Pô Quero bala, pô Quero dar tiro, carai Tá de boa Tá de boa Tá new, tá new Tá new Vambora Aqui fora Vem aqui na parte de trás aqui Gui É Eu vi a visão deles aí Não Sem condição E ainda fornece pro inimigo Sim Já deve ter passado muita informação nossa aí Do próximo a mansão Tá new Vai dar merda isso Vai dar merda Vai dar merda Gui Aguada Afaça da Afaça da porta lateral Viu Afaça Vai porra Explode a bombarda Que que explodiu aqui gente? Nada Ah, tentado abrir uma porta aqui Não abriu não Fez nem escossega aqui Ué Ué Ai Oxe Nada, nada Nada, nada, nada Titanic 200 Essa aqui nossa Aqui era 150 Quase Na Turquê era 200 Na Turquê 200? Mas a Turquê era bem avançada em tecnologia, não é? É outro mundo Você conhece muito lá? Eu aprendi tudo que eu sei lá Hum, entendi Não fala o nome do caça aí ali da Turquê Voadora Ha Tem outro caça? Tem o Tem É o Blair Eu saia pra caçar ele Ai tá Como é que é? Que piada bosta É o que? Caça especial lá da Turquê Como é que é o nome? Tecchenich 99 Entendi Como é que eu vou debater né? Não sei também Exatamente Mas deve ser isso aí mesmo então que você tá falando Olha, eu tô fazendo o capacete preto, você viu né? É, mas o capacete aí daqui a pouco ele vai arrancar no soco, cuidado Vai ser até preto ó Vai ser diferenciado Aqui aguardando o seu Especial Bom que o inimigo vai achar que você é o comandante e vai te dar uma bala em primeiro Verdade, nesse sentido é verdade Exatamente Por isso que Por que que o general deixou você com isso aí? Meu Deus do céu Porque ele vai dar um tiro em você na ovelha Você é isca Eu achei que você é isca Mas acho que foi você mesmo Puta mano Eu acho que ela tava blindão aqui ó Ai, parece uma formiga porra Será que vai chegar alguém aqui? Se chegar a gente tem que tá preparado a todo momento Não, não O pessoal da civil só tá retirando lá arma, droga, colete que tá lá embaixo Achou, achou, achou o baú deles lá Agora tirar aí a gente vai fazer outra missão lá Isso aí ia ser rápido mesmo Ah, estão tirando foto a civil? Não posso Ô, 01 Meu Deus do céu É, acho que a civil já acabou o trabalho dela aí Tá do meu lado aqui Gui Acabou? Tá do meu lado aqui É, onde você tá? Tavam lá atrás ali Na Itaguada da maçã Ah sim Mas acabou o trabalho aí? Pode vingue, vem cá Tá me devendo hein, tenente Não acabou isso aí hein É o quê? Tá me devendo hein Acabou Acabou É uma viatura da polícia É isso aí, cara, é isso aí. Era a Cruz. Puta que pariu. Começou já, rapaz. Ô, delegado, delegado, faz esse favor. Leva lá pra baixo, Gui. Leva lá pra baixo. Vai, vai ter que marcar o hipótico com ele. Fala pra ele que aonde ele estiver, a gente vai lá. Pode perguntar onde que ele tá aí, vai. Se demora, vai ser um beijo que ela tem a dele. Calma, calma, silêncio, silêncio. É, faz silêncio aí, né, rapaziada. Não, não bate não, não bate não que ele tá provocando. Tá provocando, não bate não, calma. Tá provocando, é pra você derrubar ele. É, exatamente, calma. Não derruba não. Eu vim numa casa aqui, tá ligado? Do nosso parceiro aí do bagulho. Os caras me pegam aqui, mano. Tem uns 30 caras da EB, polícia civil, é a porra. Não é 30 não, é 40. Corígio, corígio. 40? É, 40. Fala com o general russo, tá aqui. Fala aí, fala aí. Fala aí. Aí, o general, eu quero trocar ideia contigo aí, porra. Ele que dá pra ele, filho. Bande ele dar a cara, bande ele dar a cara. Vê se ele é amigo seu mesmo. Fala aqui, eu falo com ele. Se ele não vir aqui, você vai morrer. Eu tenho que falar com o delegado primeiro. Se ele não vir aqui, você vai morrer. Já fala pra ele aí, já. Comigo, não tem ideia. Tem rádio não, irmão. Tem rádio não, irmão. Manda ele sair do buraco, porra. Manda ele sair do buraco. Na plantação de cima, né? Próxima, esquece bem. Manda ele sair do buraco, porra. Manda ele sair do buraco, porra. Não vai entrar não, ó. Desligou. Ele não é teu amigo, não, porra. Ih, te deixou pra trás aí, ó. Te deixou. Isso aí que é amigo, porra. Isso aqui é amigo. Ai, ai, hein. Vai, fala pra nós o que ele tá aí que a gente busca lá, porra. Sem se achar, normalmente. Dela Cruz, Dela Cruz. Deixa eu falar pra você, Dela Cruz. Deixa eu mandar a visão pra você. É a visão que você fala, né? De criança. Deixa eu mandar a visão aqui, ó. Deixa eu te falar. Eee... Você tá junto com ele, não tá nessa merda. É, que eu conheci ele, eu conheço. Tá ligado, acima de onde ele tá agora. Não, 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 não. Acabou, acabou. Deixa eu ficar calmo. Fica calmo que vai ser sem dúvida. Deixa eu te falar. Você sabe que a casa já caiu, não sabe? Senhora. Entra. Eu não sei onde ele tá, não, porra. Você sabe, porra. Vai, a última dignidade que ainda sobra em você, ô. Eu tô te falando a verdade, porra. Eu não sei onde ele tá, não. Você sabe, você sabe. Você conhece com ele pelo celular e por rádio. Você sabe, porra. O senhor que me pegou e eu que desci do carro com a mão pra assim vocês me prenderem. Ele te pegou, que eu falo, não é pro senhor que tá cooperando, não. Tá se achando bonzão ainda, não tô entendendo essa. Eu não sei onde... Aí, ó, tá me ligando aqui, ó. Calma aí. Aí, aí, aí. Ah, até, até, até. Dezão. Vai, fala onde que ele tá, vai. Ué, tá perguntando onde tu tá, porra. Já falei pra eles que eu só conversei pelo celular e por rádio mesmo, tá acreditando. Por que que ele tá com medo de falar onde que ele tá, porra? Esse aqui arranca pedaço, aquele gato. Vou te prestar essa daqui. Pergunta a ele. Fala com ele assim. Fala, fala com ele, ó. Se você não vir aqui, eles vão me matar. Fala, fala. Fala com ele. Fala, cara. Vamos ver se ele é seu amigo, né? Vamos ver se ele é importante pra ele, porra. Fala. Ele está... Ah, tá dando de doido aí, porra. Você tá querendo morrer, porra. Vixi. Ah, não pra você, porra. Você tá querendo morrer, né? Sacanagem. E aí, cara? Não tem amor à vida, não? Eu vou dar um tiro pra você. Bora, irmão. Bora. Fala. Maralho, quase deu o chão no pé do cara ali, velho. Ai, que vontade de ir, então, hein? Tira pra sua oferta, hein? Você tem noção. Você tem a noção. Vai, dá uma noção de onde que ele tá. Vai. Bora. Ah, ele vai te matar, cara. Ele vai te matar. Vai, vai. Fala. Eu vou levar teu leão pra minha cara. Vocês faziam o que aqui? Fala pra mim. O que que vocês faziam aqui? Fala. Vai, vai. Eu vendi a cerveja, porra. Ah, eu vou te carregar. Eu vou te carregar essa porra em você daqui a pouco. Ah, tá bom. Vai cair nessa, porra. Você vai cair nessa, porra. Se fosse meu, eu tinha levado aí por essa linha. Ah, tá igual a porra do rodo aí, caralho. Ah, cara do dedo, porra do dedo. Deixa eu falar com os senhores aí, calma aí. Deixa eu falar. Calma, calma. Do jeito que... Ó, aquele dia do sequestro. Caralho. A cabeça de titânio da porra. Como é que é? Parada? Tá começando a falar. Ele tá começando a... Não bate mais não, você vai cair. Ah, vai. Vai. No dia do sequestro, quem sequestrou esse cara foi eu mesmo, tá ligado? Tá, por quê? Que naquele dia lá eu resgatei ele de L. Onde ele parou com o carro lá, eu peguei ele de L, mas soltei ele lá perto do porto lá. Vou te perguntar de novo. O que que vocês faziam aqui nessa mansão? Fala, fala. É, o que que vocês faziam aqui? O que que vocês faziam aqui? Eu não fazia nada não, doutor. Ah, porra. Mata isso aí logo. Só vai perdendo tempo com esse cara aí, velho. Calma, calma, calma. Meu Deus do céu. Você vai matar o outro lá do outro lado lá, hein? Nossa, excelente. Perdeu o dedo. Bom, virou adubo. É isso. Para alguma coisa ele vai servir, né? Bora, bora. Deixa uma marquinha pra eles aí, né? Prazer, senhor. Tô no rádio aqui. Vamos ver cá com a cabeça dele. Doutor, que é o seguinte, esse cara quer falar comigo. Você acabou de ser promovido a general. Seu nome mudou pra russo. O senhor é o general russo. Rofo. E vai conversar com esse vagabundo aí. Então fala, general russo no QAP. Fala aí. Vai lá, começa a conversar. General russo no QAP. Você tá brincando comigo mesmo? É, vai, vai. Pode falar, pode falar. Ô, seu nóia. Primeira meta. Fala logo onde você tá, senão eu vou matar você e sua família. Que isso, porra? Tô cheio de medo de você. Tô cheio de medo, acredite. Que porra, meu. Tu saiu do filme da Disney, meu. Fala logo a localização pra ela trocar uma ideia. Vai ser na sincera, entendeu? Vai ser na sincera. Eu vou aí, você troca uma ideia, coisa leve e a gente conversa. Cara a cara. Ô, Tuco, fala que você acertou a cara dele com o anel de ouro. Uma pessoa vai perder a cabeça por causa de você. Fala assim, eu acertei, acertei o seu rosto com o anel de ouro. Doeu? Pergunta. Meu querido, seguinte. Acertei o teu rosto com o anel de ouro. Doeu? Fala pra mim, se doeu. Fala aí, tá brincando. Vou mandar a resposta logo, logo. Me aguarda aí, rapidinho. Marca aí, marca aí que eu vou aguardar você. Marca o lugar aí. Onde vai ser. Tô ansioso, Fala, tô ansioso. Tô ansioso pra encontrar você aqui. Ih, tá com medo, vagabundo. Não demora não, viu? Eu tenho mais coisa pra fazer. Eu quero assistir um filme da Morena mais tarde. Entendeu? Tá um aviso aí logo. Excelente. Excelente. Boa, boa, boa. Agora é o seguinte. Não precisa mais entrar nesse rádio. Acabou. O certo era pra ela vir mesmo, pô. Mas tá tranquilo. É... Então. Eu vou... Eu vou me ignorar... Vou ignorar aquelas imagens lá e eu vou falar ali então a missão. O que é que fala aqui? O que é que fala lá dentro? Aqui, aqui. Aqui, né? Aqui já entra já no negócio. Já vou agora. O senhor vai comunicar com o que a gente vai fazer, mas não como a gente vai fazer, tá? Aí eu puxo. Tá, eu vou falar o local. Ou não? Só que aqui ignora. Queria explicar o motivo da gente ir nesse local, né? Queria falar o motivo da guerra logo também, né? Muitos ali tem dúvida aqui. Tá. Você quer explicar? Vamos explicar. Expliquei a vontade mesmo, mas... Não, eu explico eles ali. Tá dormindo, cabelo rosa? É sempre ela, hein? Eu já reparei que é sempre ela. Certo. É B, atenção. É B, sentido. É B, sob o comando do Tenente Coronel da Silva. Essa foi a primeira missão do dia. Essa aí foi em conjunto com a polícia civil. Foi bem concluído. Não teve nenhuma baixa, não teve inimigo. Mas o local foi vistoriado e tem encontrado também produtos ilícitos lá. E já foi recuperada. A missão principal de hoje, deixa eu explicar um pouco pra vocês aqui, do porquê que vocês estão aqui, foram convocados, né? Peço pros senhores aí, pode tirar o armamento na mão e pode pegar o mapa. Pode pegar o mapa aí. Todos tem aí, Guilherme. Todo mundo tem o mapa, vai. É no kit militar aí. Todo mundo abriu o mapa? Deve ter aberto, Jona. Bom, podem reparar atrás ali no mapa, tem um símbolozinho com um tanque, um tanque vermelho. Estão vendo? Sim, senhor. Bom, esse território, ele tá sendo disputado tanto pelo Brasil como pelo Paraguai também. Um fala que ele é o dono, o outro fala que o outro também é dono. Então, essa região, ela está em confronto e tá em guerra. Nós estamos tentando dominar esse local e o Paraguai também. Neste momento, ela está neutra. Então, tanto o Paraguai e tanto o Brasil podem ir lá, entendeu? E hoje, a missão de hoje dos senhores vai ser a missão de logística. Nós já fomos a esse local aí verificar, só que fomos só a infantaria. Não levamos nenhum blindado, levamos carro nenhum. A missão de hoje é levar todos esses veículos até esse local. E, lógico, também, são três tipos de entrada nesse local. Vamos testar essas três entradas para no dia do confronto, para a gente não ser surpreendido também. Então, vamos fazer esse estudo hoje, por onde a gente consegue passar com blindado, por onde a gente consegue passar com antiaéreo. Então, tem só três locais para a gente passar aí. Nós temos essa desvantagem em relação ao Paraguai. Pelo lado do Paraguai, eles conseguem entrar ali tranquilamente. Então, pode ser que essa missão seja concluída tranquilamente. Mas, como é uma zona de guerra, pode ser que dê problema. E que a gente tenha que utilizar todos esses equipamentos que estão levados para lá, entendeu? Sim, senhor! Sim, senhor! Sim, senhor! Sim, senhor! Alguma dúvida? Não, senhor! Não, senhor! Bom, o todo mundo já está armado, já fizemos a primeira missão, está tranquilo. Comeu, bebeu. Vou esperar aqui o general aqui da ordem, para a gente poder prosseguir com isso aí. Mantendo o mesmo rádio que a gente estava, volta para o E-B, senhor. E-B, E-B. Só do E-B. Senhor. A missão agora é só nossa. Cadê o Aspira? Aspira, você fez a contagem de quantos tem hoje aí? Não, senhor! Então, faz. O cara o número exato, o número exato, tá? Contando com o general, comigo, com o coronel. Tirar qualquer dúvida aí, aquele território é nosso. Paraguai se dane, aquilo lá é nosso. Positivo, senhor! Brasil, senhor! Positivo! Pagani, o senhor vai dar... Não, é que a gente tem plano para aquele local lá, não dá para adiantar ainda. Só um conto aí. Mas é muito importante dominar aquele local lá. Sem pagano, ele está na aeronave. Pagani, pode sair de forma e chamar aeronave. Dominar aquele local é muito importante. Hoje ainda não é a missão de dominar. Vamos no ar, Pagani. Mas estamos perto. Depois dessa daqui, dessa missão de logística, possivelmente vai ser isso aí. Contou aí? Quantos tem, ô Aspira? Está demorando, hein, Aspira? Está apontando o dedo aí, igual um monstro. Jogando. Ah, eu não. Eu não fiz nada. Passa, Alessandro. Senhor, eu tenho 27 pessoas. 27? Tem essa daqui que está seguindo. É a viatura, é a última, tá? Ou quer se ver? Os senhores são as últimas. Vambora, 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 vambora. A menúltima é o blindado que tem guerreira de fora. Votaria? Bom. Votaria, senhor. Vamos lá, Guedes. Vamos ver. Vamos ver qual lado que a gente vai passar. Tem que ver aqui. Vai pela esquerda ou direita? Pela esquerda aí, tem que ter cuidado com a ponte, hein. Senhores, só temos um pequeno imprevisto aqui na hélice traseira. Positivo, só um momento. Vamos pegar outro aqui. Ah, isso aí. O que é o osso? Tem um cara aí. Vontade de tacar uma algema nele, ele ia ficar aí parado até amanhã. General, por aqui os caras podem ver nós, hein. O outro lá, a favela, vê nós. Então, vamos aí. Ontem não tinha ninguém aí. Vamos ver se vai ter hoje. Aeronave, problema solucionado. Positivo? QTH, por gentilidade. Estamos aqui na saída da entrada. Entrada, esquerda e direita. Vamos embora, vamos embora. A missãozinha de logística, mano. A gente tem que fazer isso aqui, tá ligado? Pode dar ruim? Pode dar ruim. Mas não tem o que fazer não, fio. Eu vou tacar-lhe um míssilzão, vai. Qual o entregado senhor e o senhor? Estrada de terra... Abraço embaixo da fronteira. Tranquilinho, tranquilinho. Rapaz, se tiver um cara ali, já vai ficar doido, tio. Vamos embora, vamos embora. Vamos avançando aqui. Até agora nada. Não vejo ninguém lá na fronteira. Vamos embora, vamos embora. Chegamos no nosso primeiro objetivo. Aeronave avançando no túnel. Primeiro teste. Eu soubeu blindado, eu vou começar por mim aqui, Guerreiro. Sim, senhor, pode prosseguir. Vamos ver se o blindado vai subir lá de boa, vamos ver, hein. Tá peidando aí, hein. Pessoal que tá atrás do enche aéreo, segura um pouco pra não bater. Não, sobe, esse aí. Não, sobe, vou tentar de novo. Às vezes com ajuda também, tá, Guerreiro, dá. Se quiser, eu vou indo atrás aí. Tá, Guerreiro, tenta ajudar com o tanque. Vamos ver, Guerreiro. Vamos ver. Vai, aqui é a primeira missão. Lembrando, isso aqui, senhores, não é erro não, tá? São testes de logística, pra levar a artilharia até a zona de guerra. Então, o que estamos fazendo é testando, tá? São três possibilidades de chegar até a zona de guerra com os armamentos. Esse aqui é o teste 1. Isso aqui não vai, não. Tá, então já anota e vê qual conseguiu. Aqui foi, senhor. Tá. Muito curso, mas foi. Vem, avança, pode avançar aí. Pode avançar. Falto, anota quem caiu aí. É pra avançar aqui, você, senhor? Pode avançar. Não, não, vocês não, fica aí esperando. Ah, positiva. Ah, Brasil, Brasil. Sobe, pode subir. Vou deixar lá, tá? Vai. Pode avançar, pode avançar. Subiu, subiu. Subiu, espera aí, espera aí em cima. Vai. Pode avançar, vai blindado. Vai, Guerreiro. O Guarani lá, aquele ali já era, aquele não dá não. Meu Deus do céu. Espera aí, Guarani, você não consegue mais não, Guarani. Esse aqui não vai não, esse aqui não vai não. Vai, pode ir. Tira ele daí, tem que tirar ele daí. Tira, que se não, se você voltar demais, não volta não. Calma, tá indo, tá indo, tá indo. Ó, ó lá, ó lá, subiu, vai. Pode ir, pode ir, vai, sobe. É, ó, com muito custo, tá subindo, senhor, subiu. Vai, vai. Vai, Guerreiro, é isso, fantaria. Vai ter que subir, que o outro subiu, então esse sobe. Agora eu vou ter que ir com o meu, agora. Aqui eu vou, fi, aqui eu vou. Ah, sobe, sobe, é importante você subir. Você tem que subir. Sobe, sobe. Sobe, você vai subir. Ah não, sobe, velho, sobe. Ah não, ele não sobe aqui, vai ter que subir. Tem missão pra atirar, senhor? Abate, Guerreiro, abater. Positivo. Ah não, velho, não vai subir, cara. Aqui aqui na nossa pesquisa. Cadê, Guerreiro? Tem missão pra atirar, senhor? Abate, Guerreiro, abater. Positivo. Vai, Guerreiro, vai, Guerreiro. Vai, vai, na reta, vai, na reta, Guerreiro. Vai, na reta dele, Guerreiro. Eu confio pra Gani, Mateus. Confio, hein, Guerreiro. Não tô conseguindo atirar. Calma. A gente não vai chegar aí, vocês são malucos. Então, quem tá atirando é o Mateus. Preste atenção. Ele tá virando a pegar nós de fundo agora, vira. Não vai pegar de fundo. Tá, espera a gente chegar do outro lado ali, vocês avançam, calma. Fome, Raidu. Ficamos o Vizoldo mesmo. Eles foram direto ao batalhão. Não adentra, não adentra. Eles vão subir um caça, Guerreiro. Eles vão subir caça pra bater o senhor. Vambora. Esse aqui é o segundo local, guys, que a gente tem. Ele é muito fácil. Então, eu acho que o Paraguai vai bloquear isso aqui no dia, tá ligado? Pegue o visual e retorne pro Paraguai, se for possível. Esse segundo aqui, eu vou quase descartar porque eu acho que eles vão bloquear isso aqui. Vambora. É, eu posti. Mas não se esqueça que no nosso inimigo falta inteligência pra ele. É, tem isso também. Vambora. Isso aqui é muito fácil, tá ligado, guys? Mas podia ser só por ali, entendeu? Mas o problema é que eu acho que eles vão bloquear esse local, velho. E a gente não vai conseguir passar. E aqui nós passamos, tranquilo. A gente sobe. Tem que subir isso aqui também. Aí, vamos de boa. Vamos até a área de guerra lá. Continuar por aqui, ô. Positivo, eu tô abrindo o visual. Sim. Pode seguir, pode seguir. Vambora, vambora. Vamos continuar. Aqui é... A gente tem que chegar até o topo da montanha. Tem um guerreiro ali, ó. Tendo dificuldade, viu? Vou dar apoio. Sim, senhor. Vamos ver. Nossa, isso daqui é um tiraço, velho. Aqui é um tiraço, filho. É... Os senhores estão esperando até no alto da montanha ali? Nós estamos, é... Pouco acima do que nós subimos. Aqui, galera. Direto, direto. Vambora, vambora. Vamos seguir a estradinha aqui. Esse baraninho aqui não volta pra cá nem a pau, viu, guerreiro? É, tem um aí que não dá, não. Isso aqui é um peso morto. Eu acho que eu não vou conseguir subir aqui também, não, velho. Vai, vai, não embalo, guerreiro. Vai, não embalo. Nossa senhora. Aqui vai dar ruim, velho. Meu Deus do céu. Tem que ir reto. Tem que ir? Tem que ir? Tem que ir? Tem que ir? Nossa, dá uma porradinha, filho. Vai dar ruim, vai dar ruim. Eu tô... Eu tô usando o cano aqui pra subir, tio. Pra remar. Tá remando. Vai, vai, vai. Aí, foi, foi. Aí, eu gosto disso, velho. Chegamos em uma parte da missão. Tá, mas daqui a pouco a gente vai ter que descer. Mas deixa eu ver aqui onde que a gente tá aqui. Pra se familiarizar. Tranquilo, tranquilo. Conseguimos subir de boa aqui. Guarani acho que não vai subir aqui não, hein. Onde que tá as equipes? Que só tá eu aqui no topo. Tá um pouco mais recuado aqui, certo? Em cima do túnel. Vocês estão em cima do túnel ainda? Em cima do túnel ainda. Sim, sim. É, esse Guarani aqui retorna, impossível. Pode vir, pode vir, pode vir. Aqui tem isso. Nossa, os caras tão lá em cima do túnel ainda, velho. Segue sempre a estrada, hein. Tá tendo problema aqui, ó. Tá tendo problema ali, ó. O Guarani ali não tá subindo, ó. Aí o outro tem que empurrar, ó. Ah, empurrando foi, né. Não é problema agora que... É, agora só tem que pegar o embalo aí, hein. Nossa, ele vai capotar lá embaixo, velho. Puta que pariu. Vai capotar. Nossa, calma. Segura, segura, segura. Segura. Tá bem, tá bem. O freio é bom, o freio é bom mesmo. O que fez merda agora fui eu. Tentando ajudar. EPB, qualquer visual inimigo. Tô voltando, tô voltando, tô voltando. Até então, 100 visual de aeronave paraguaia. E cara, eu ainda não tô vendo vocês. Já, tamo aqui no topo, já, xe. Topo da onde que tá esses caras? Qual topo que vocês estão? Vocês estão em cima ainda da... Não, continua a estrada. Tamo seguindo a estrada de cima, senhor. Isso, mas eu não tô vendo vocês. Agora sim, agora eu tô vendo, vai. Vai, vai, vem vindo. Vem pra mesmo... A gente segue reto aqui ou deixa a gente? Sabe aquelas casinhas que tinha aqui, que a gente já explorou aqui? Positivo, senhor. Então, aqui sim, pode vir. Ó, pega todos os detalhes, hein. Depois eu quero o relatório, hein. Eu quero saber qual o veículo que tá tendo dificuldade, local. Sim, senhor. Vou fazer o planejamento correto. Os guerreiros que sobem com facilidade tem que esperar, viu. Não é esses dois últimos, não. Vai ter que empurrar aí, porque o guerreiro aqui foi uma dificuldade grande. Esse Guarani não vai subir, não, hein. Vai lá, Guarani, vai lá, Guarani. Vai, sem parar, sem parar. Esse Guarani é mais forte que o outro, guerreiro. O outro tem que interditar. O de um lugar interdita, viu. Cuidado com a ponta, vai. Aparentemente o antiaéreo também tá bom aí, hein. Pode ver sentido esse aqui. Esse aí é bom, esse aí subiu bem. O antiaéreo tá subindo tranquilo aí. Aí, tá tranquilo. Pode vir, VTR. Vamos subindo. Bom, senhoras. Esse é o território que a gente vai brigar, hein. É esse território que a gente vai dominar. E olha só o porquê que é importante esse território. Olha lá, ó. Olha a visão que a gente vai ter, ó. Quando eu falar já, vocês vão desembarcar e vai pegar posições. Vai. 3, 2, 1, vai. Desembarca. Tá. Agora vocês vão descer e limpar aquela região ali, hein. Agora vamos descer e vamos limpar, tá? Limpa aquela região lá embaixo porque a gente vai ter que passar por lá. Vai. As casas ali? Exatamente. Limpa tudo ali. Vai, 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 vai. Pode ir lá. Limpa. Limpou. Volta. Entendeu? Carro azul lá embaixo, hein. Carro azul lá embaixo. Olha aí, na sua frente. Lá embaixo na estradinha de barro, ó. Acabou de passar lá. É, lá embaixo ali, ó. Perto da fábrica. Perto da fábrica. Perto da fábrica, lá embaixo. É um esportivo, senhor? É um esportivo, eu acho que é uma BM. Senhor, o mesmo tava aqui na base, senhor. Eu tô na base aqui na entrada da alfa. O mesmo veio aqui e se abadiu. Positivo. Deixa ele comigo, guerreiro. É isso aí. É isso aí. Pode deixar comigo. A equipe que tá descendo pela direita aqui, vocês tão indo pra onde? Pra onde vocês tão indo? Tem cara que tá nil. E a gente? É, vocês tão perdidos aí na direita? Não, 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 calma, calma. Recrutas, hein, agropeca aqui nas casas. Vocês vão cair na montanha ainda que a pouco, hein. Volta, 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 volta. Oh, quem que eu... É pra verificar a casa ali, senhores. É a casa ali atrás, ó. Aquele monte de casa lá atrás. É pra ir junto, viu? As viaturas aí. Com o superior, o superior acompanha. Vocês tavam indo na direção certa. Não sei se tem como descer aí, mas tavam indo. Por ali não tinha como descer, não. Então pega outro caminho, pega outro caminho. Pronto 0, 2. Por aqui não, por aqui não vocês vão conseguir, não. Aqui é muito, muito bom. Aqui embaixo, aqui. Explosivos aqui na casa, perto da Guarita, na direita. Ficou olhando, hein, antiaéreo. Ficou olhando pro lado e pro outro aí. Vai lá, vai lá. Comando, chegou. Ô, antiaéreo, ô, antiaéreo. Vai, Tizão. Antiaéreo tá olhando. Antiaéreo, sobe de novo. Cadê o senhor? Tem nada a ver lá. Nenhum. Verificou todas essas casas aí embaixo? Tudo verificado, senhor. Positivo, senhor. Verificando a caixa d'água. Bom, agora eu quero que vocês verifiquem essa ponte de madeira pra mim. Me fala se essa ponte de madeira tá muito velha. Você acha que dá pra passar alguma coisa aí? Aqui tem isso. Aqui a gente tem que pegar mais alguma coisa, mano. Aqui essa região aqui a bala vai comer, tio. A gente tem segurança, sim, tá? A base dela é toda no concreto. Parece uma construção velha. Entendi, entendi. Olha mais, olha mais aí. Ô, 01, cadê o senhor? Estou aqui embaixo, guerreiro de fraco. Pois não, guerreiro. Estou vendo que está tranquilo aqui. Eu só estou querendo treinar outra coisa aqui já, hein? Qual? Qual treino? Confronto. Espalhar esses caras pela metade aí. Usar só a pistola. Mas como que a gente vai trocar isso aí? Pistola, pistola, pistola. A munição está tudo letal. Ah, não é uma pistola. A pistola não está, não. Só o de pistola. Sei não, hein? Dá, dá. Vamos treinar aqui. É a melhor coisa que tem. Não vai, não vai, impossível. E a gente sobe um caça também, olha. Tem certeza? Tem dia bom para eu fazer isso. Mas hoje... Vamos saber, viu, Margarita? A aeronave viu a gente. Eu só tosse a ganhar na missão sem ser homem. Então, vamos embora. Vamos conseguir com a missão, então. Só com a missão. Então, eu quero fazer isso aí. Isso é muito bom de fazer. Então faz outro dia, faz outro dia, então. Então, um dia mais certo. Sim, sim, sim. Desculpa, mas eu estou em fataria demais, viu? A gente vai embora pela frente aqui. Vai embora pela rua normal. Não, mas esse é o teste. A gente vai voltar por lá. A gente tem que passar em cima da ponte ali. Bom, é isso, guerreiro. Bom. É, velho. Está no plano. Vamos embora. Está com a mão na cabeça aí. Está preso? Está tampando o ouvido, o bizonho. Está de brincadeira ele, né? Tapar o ouvidinho, seu ouvido. Tapar o míssil do tanque na cabeça dele aí. Todos os guerreiros subiram, né? Só não fica perto dele. Não fica do lado dele. Vai, guerreiro. Sabota essa merda. Atenção. Nenhum soldado prós da localidade é sabotada. Explodiram em três, dois, um. Brasil! Brasil! Já que já testou isso aí, eu vou testar também a distância. Já que fez um barulhinho, eu vou fazer um barulhinho aqui. Calma aí. Vou testar um negócio aqui. Zero quatro e zero um aqui na outro munilhado. Tá. Pega lá. Pega lá também. Pega. Fruta zero um. É, lá eu não sei se pega. Excelente, pode disparar ali pro lado da montanha. Tranquilo. Tranquilo. Eita porra! Aquele lá vai longe, hein, velho. Acorda, você dispara aqui. Negativo. Negativo, negativo. Os dois aí não vão disparar. Tá sendo missão. Positivo. Excelente, fica os dois na atilharia aí, tá? Vamos avançar aqui. Vai, pode avançar aqui. Eu ainda não sei se tem que passar ali não, tá? Positivo. Vou ver agora pro senhor. Porque se o meu passa, o senhor passa. Sim, sim. Se eu retornar na área, puxa forte aqui. A área tá toda a nível aqui do Morro. Vamos até o pico do Morro. Tenta acertar aquela estrada lá embaixo ali, ó. Na direita. É, na direita ali, ó. Reto ali, ó. Certo, guerreiro. Pra vencer com sucesso. Faltando espaço ainda. Quase, hein. Quase vai lá. É mais longe disso aí. Tá, tô descendo aí. Vambora, ó. Ah, porra. O bagulho tá quebrando ali, hein. Tá, faz o seguinte. Passa na frente aqui, ó, Thiário. Que se a ponte quebrar, vai soltando aqui. Não fica o longe aí pra trás, vai. Brasil. Se a ponte quebrar já era, hein. Pode parar de mirar neles. Aqui eu já vou testando tudo, tá ligado? A explosão é nóis, né, Thiário? Sim, sim, sim. Aí, deu pra passar. Boa, boa, boa. Segura o comboio. Aqui a gente tem, então, agora a gente tem dois, três locais pra passar. Então a gente tem estratégia pra três. Isso aqui que eu tinha dúvida se ia passar ou não o blindado, tá ligado? Então tá tranquilo, velho. Essa porra aí, vambora. Tinha a direita. Porra, queria fazer um treinamento de tiro aqui já, velho. No local, velho. Boa. Tá indo pro lado certo? Tá indo pro lado certo aí? Positivo. É isso mesmo que o senhor tá entendendo? Vai lá, então, vai. É. O cara vai passar por dentro do Paraguai, pô. O bicho é doido, velho. Vambora, vambora. Já que ele quer dar de doidão, quer dar de doidão, irmão? Quer dar de doidão, não vai acordar todo mundo. Vambora. Calma, Tenente. Calma, Tenente. Pra ir do outro lado. Vai estar sacando a missão, né, Thiário? Cadê aí, Tenente? É, aqui vai ser um local que eles vão usar muito também. Tem que ver. Vambora, vambora. Senhores, atenção total no deslocamento. Quer pergadar? Vamos esperar o comboio. Tá na frente aí, vambora. Ah, Guilherme, já tô aqui embaixo. O planejamento de logística foi bem feito, hein? Gostei. Gostei. Já pra planejar muita coisa. Aquele Guarani não vai. Aquele Guarani que cabe uma pessoa. Uma ponte de madeira, Guilherme. Posso passar por ela com facilidade. Tensão na hora que o senhor for atravessar. Mano, aqui a gente já tá no território dos caras, tio. É, tipo fronteira, né? Fronteiriça aqui, né? Mas a gente vai passar por dentro do território dos caras. Isso vai dar ruim pra caralho, velho. Mano, isso vai dar ruim. Esse general é muito idiota, mano. Vai dar merda. Vambora. Já que ele quer ir, vambora. Não era a minha estratégia passar aqui, não. Só um momento, Guerreiro. Deu dor de barriga no Guerreiro. Ele falou que quer deixar uma cagada no Paraguai. Puta, que parada. Fantaria, Guerreiro. Se é voluntário, eu vou deixar ele. Posso cagar também? Posso cagar também? Vai, Guerreiro. Vai. Que porra é essa? Que isso? Vai girar a rádio? E a copa vazou na rádio. Descopa. Vazou no... Meu Deus do céu. Eu apertei o botão sem querer. Descopa. Tá sentando no rádio, tu? Ó, tô limpei com a bananeira. Tá tudo meu agora. Melou o rádio, tu? Ai, 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 ai. Ai, meu Deus do céu. Com essa calma aqui, a gente vai tomar só aqui não. É, dá pra tomar o Paraguai já. Dá pra virar a direita aqui, senhor. É, avance, avance. Eu vou proteger aqui os que não são blindados. Pra esquerda, mula. Avança, hein, Guerreiro. Vai, é B. A mula aí virou pra direita. Eu tô protegendo os senhores. Vai. Vai, mula. Vai embora, Guerreiros. Mano, aqui já é território dos caras, tá? Então, vambora. É, passamos aqui na fronteira novamente. Não tem ninguém. Eu acho que o Paraguai não recrutou, não. Depois daquelas 15 kills, hein? Depois daquelas 15 que se foi, já era, hein, tio? Porra. Vambora, vambora, vambora. Eu tô vendo só a distância dos mísseis, tá ligado? Eu tenho que ter essa distância também. Estou abandonado aqui, depois da fronteira. Senhoras, não guarda ainda. Veja o consumo de gasolina que teve também. O tanque chegou aqui, ó. Faltando gasolina já. Guaraní 0-2 quase na reserva. Tá, bom saber. O blindado aqui chegou no relatório, hein? Oitenta por cento de luz. Brasil, senhor. Brasil, senhor. Carro que teve dificuldade pra subir. Onde passar. Brasil, senhor. Amanhã o relatório estará em suas mãos. Pra você, eu quero até a minha noite, hein? Obrigado aqui da Força de Espírito. Brasil, senhor. Aquele dia... Quanto dia de apreensão? Foi 17 milhões e 500 mil. Lavagem do Paraguai, né? Fora o dinheiro sujo. Acho que dava uns 20 milhões em total. Esse pessoal, ele foi limpar. Eles foram lá. Sabe aquele local da Vanilla lá? Aquele local lá, eles lavam o dinheiro deles lá. Então, eles foram lá. Só que o exército já tava na rua. Eles se deram mal. Foram encurralados, mataram todos eles. E pegou o dinheiro todo. Bom que agora dá pra comprar mais armamento. Entendeu? Dá pra investir. O exército vai usar muito bem esse dinheiro. O exército investe em armamentos. Vai usar muito bem esse dinheiro. Vai nem ver a cor desse dinheiro o exército. Olha o caceta aqui, velho. Deixa eu botar essa merda aqui. Que não vira mais não. Acabou a gasolina. Acabou. É, aqui acabou a gasolina. Lembrar de... Vocês que vão fazer o relatório aí, ó. Entra e cheque. Cabelo cresce. É. Vai cortar tudo. Até o zero. Zero? Não, negativo. Primeira não, sua besonha, maldita. Obrigado. Obrigado, obrigado. Desculpa. Obrigado, senhores. Obrigado. O confiar no meu trabalho. O confiar em mim. Não, não, não. Discurso, discurso. Cadê? Não, 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 não. O discurso aí pra todo mundo que passa lá, vai, Gui. O Zé é cruto, acreditar, Gui. Vai, vai. O Zé é cruto aí, vai. O Zé é cruto acreditar que um dia ele chega lá, Gui. Vai. É B, é o comando do Tenente Coronel da Silva. Tem como voltar atrás ainda, hein, Zeron. Falou, meu Deus. Tem como voltar atrás ainda. Ele já falou, meu Deus, ali, ó. Já. Quer continuar isso aqui? Infelizmente. Meu Deus do céu. Vamos ver. Tem a modulação e seu negócio não dá, mas vamos. Entendi, tem. Sai de forma aí, Turco. Já tá aturando. Tá aturando lá. Tá aturando lá. Tá aturando, Zeron. Turco, sai de forma, Gui. Sai de forma. Não, 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 não. Como é que vem? Tá aturando, Gui. Meu Deus do céu. Ele é um raro. Porra, posso apresentá-lo. Bom, moto. Ele é tipo o primeiro a fazer isso. Excelente, Turco. Participou de várias missões. Fez alguns treinamentos de tiro. Não tá com a mira em dia ainda, mas tem mais treinamento. Ah, o senhor tá merecendo aqui, ó. Vamos sobreviver, agora o senhor é cabo. Não acredito. Brasil, 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 isso, vira de costa pra mim, isso, ele virou de costa pra mim, é, eu vou tirar esse bebê seu, vai, vai seu discurso, vai, vai. Queria falar a todos que não acreditaram em mim, pra dizer que eu tô fazendo o meu melhor, eu tô me dedicando, eu tô fazendo tudo que eu consiga até mais um pouco pra conseguir trazer orgulho pra nação brasileira. Eu vim da Turquia, na Turquia era muito difícil, complicada a minha vida, a minha situação, mas aqui no Brasil, eu encontrei aqui uma família que eu não esteve lá, lá na Turquia não tem essa família que olhava pra mim como se eu fosse igual a eles, Então eu queria agradecer a todos os irmãos aqui do Exército Brasileiro por estar me acolhendo e pode deixar que se tiver que colocar a minha vida na reta, eu colocarei, entende? Mataria! 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 Não é melhor, não deve mais. Vida difícil, lá tinha de 18 mulheres. Excelente. Nossa, agora vai ter que explorar a cabeça aqui agora, hein? Vai, 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 vai. Sai de formação, Zero 1! Meu Deus do céu, o EB tá louco. Agora é isso, o EB deu, agora é isso, meu Deus do céu. Bom, bom. Ai, eu tenho emocionado. Fica de frente, Zero 1, você tá de lado ainda, vai, de frente. É, peraí, peraí, ó. Aí. Bom, Zero 1, o que eu tenho que falar sobre a Zero 1, hein? Ai, não sei. Zero 1 veio da Turquia, pouco tempo. Veio da Turquia há pouco tempo, fez o treinamento de tiro, ensinou uma tática nova pro EB, né? O Rollas. Exatamente, ensinou o Rollas, participou de algumas missões, então tá aqui. E agora a senhora é soldado do Exército. Aí. Ela não quer não, então tá bom. Meu Deus do céu, o EB tá louco. Primeiro dia da cadeia. Vai, vai. Obrigada, meu Deus do céu. Primeiro lembra, viu? Vai, pode retornar. É, primeiro dia da cadeia. É, primeiro dia da cadeia. Já vai passar na cadeia, já. Vai, volta ali, deixa o seu lugar, vai. Sai de formação, Zero 2. Vai, Zero 1, segue a tenente. Vai, Zero 1, sai de formação e manda lá dentro. Vai, Zero 2, vem, Zero 2. Sai de formação. É você, vamos supor quem é, Zero 2, Zero 3, Zero 4, Zero 5, vai. Vai, filha. Ó, a Zero 2 sim. A Zero 2 eu tô lembrado, hein? Veio também da Turquia aí, fez o treinamento, se destacou positivamente no curso ali de infiltração que a gente fez ali, teve uma que ela levou todo o time, outra que depois levou 3, então tá de parabéns aí, tem uma mira boa. Então agora a senhora, agora a partir de hoje é cabo. Ô, quer? Soldado, só pra ver o Turco lá no fundo lá. O Turco tá reclamando. Brasil, senhor. Ô, general, olha isso aqui. Peraí, Guilherme, eu ouvi ali, eu tive que voltar, como é que é? A Guilherme já foi pra cabo. Não, eu botei só pra ver a voz do Turco lá no fundo lá. Olha esse cabelo aí, gente. Olha isso aqui. Vamos voltar pro do sol lá no Brasil. Olha isso aqui, ô. Que que é isso aí? Olha esse cabelo aqui. Você tá achando que é a rainha? Tá achando que tá bom. Meu Deus do céu. Esse creio aí, sempre esse creio aí, não dá pra entender não. Isso aí tem que parar, viu, Guilherme. Próxima vez... Ah, mas esse cabelo aí vai dar um jeito, hein? Não, 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 não. Não tem condição não. Esse cabelo, na próxima vez, se eu ver esse cabelo, você vai preso, hein, Tenente. Vai lá, vai lá. Sim, senhor. Ah, eu sou a Tenente. Você é a Tenente, vai junto, vai junto. Vai lá, soldado, vai lá. Sou, vem cá. Vai. Vai de formação, 03. Bom, 03. Também vem com o Turco, a Turquia, forças especiais. Fez bastante treinamento aqui no Exército. Também infiltração. A senhora tá falando em qual equipe? Do Turco ou da... Do Turco. Ah, tá bom, tá bom. Mas aprendeu aí, participou de missões. Então, a partir de hoje, a senhora também é soldado do Exército. Santaria. Brasil! 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 Não vai querer não? Brasil mesmo. Não vou guardar, hein. Eu vou guardar, não vai querer não. Não, 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 Zera. Pega, Guerreiro. Eu vou guardar, tá. Aí. Ah, cedeu. Vai lá pra dentro. Vai lá pra dentro. Vai lá. Ah, gostou. É, isso. Excelente, excelente. Vai, vai. Só tá melhorando. Valter de novo, guerreiro. Valter de novo, guerreiro. O EB grita muito. Por isso que ela ficou desorientada, né. O que que é isso aí, 04, então não chamei? Não, apressado, volto lá. Não chamei! Excelente! Sai de formação 04. Na verdade, é 01, mas não, tá? A senhora tem que ser chamada pelo QRA da senhora. 04, 04. É 06. Não, hoje é 04, calma, não começa. Ah, sim senhor, sim senhor. Esquece 01, 01. Ah, 04. Aí não tem como falar. Aí fica falando ali. Aí é para rebaixar. E aí, eu posso falar? Deixa eu ver esse documento seu. Aí é outro, pô. Vai ficar gadando aí? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos esperar o cara gadar ali. Isso, vai, vai, isso. Quando ele terminar ali, a gente continua, vai. Como assim, Botogue? Você nasceu, foi registrado... Isso, pô, impossível, velho. Cadê a tenente para parar ali? Tenente, dá uma olhada ali. É que lá fala do P, mas é que fala do Gol P, entendeu? É outra tenente ali na direita ali. Ah, tá. Bom, 04. 02, 02. Qual que é o seu QRA aqui? Puta que pariu. Vai deixar eu falar? Como é que é? O outro nome, sob nome. Tem um andamento aqui, velho. Um dia a gente vai continuar. É, aventura, tá, filho? Kit Kat, pelo amor de Deus. É um sábado ali. Kit Kat, eu sábado ali. Kit Kat, eu sábado ali. É, imagina assim, ó. O cidadão chega pra você. Ô, militar, posso saber o seu QRA? É Kit Kat. Na hora o cidadão... Vai no seu tempo aí, seu gado. Vai, vai, vai no seu tempo. Um dia a gente continua aqui. Não tem... Pra gente acabar rápido, pá. Beca como? Beca como? Isso, isso. Tem mais um aqui, ô gado do caralho, pra mim fazer aqui. Ainda é recruta, né? Uhum. Então, guarda aí. E essa daí, Guia? Não, tô esperando isso. Tá vendo os nomes aí? Ela tá parada aí. É, não. É que vocês estão vendo ali dos nomes, eu tô esperando. Calma aí. Ah, tá. Não, eu mataria. A 04, observei que ela é meio que fica dormindo. Sempre dá uma ordem, ela demora meia hora. Tora, tora demais. Mas também participou de treinamento, várias missões. Tá na hora de subir. Lembrando de vocês aí, vocês aí tem que fazer modulação, hein? Modulação é importante. A comunicação de vocês tem que melhorar, hein? Sua instrução é boa demais, gente. Ó, parabéns. Agora, a partir de hoje... A partir de hoje, a senhora é soldado do Exército. Parabéns, hein? Obrigada, senhor. Sobrenome é Guerreiro. Parabéns, parabéns. Brasil! Brasil, Brasil. Brasil, seu sobrenome. Você tem é Guerreiro. Bom, hein? A partir de hoje é Brasil, essa aí. Gostaria? Pode ir, pode Guerreiro. Qualquer lugar pode ir. Pô, não cala a boca, cara. Meu Deus, velho. Isso, isso, isso. 05? Eu, senhor. Bom, 05 tava no time certo, né? Tava, senhor. Tava, eu lembro, eu lembro. Acho que tomou até um tiro, né? Tomou até um tiro lá, não foi você? Tomei. Tiro, amigo. Foi 0-2. Lembra, lembra. É, você deu tiro nela, não? Foi ela, foi a outra, 0-2. Ah, sim, não. Mas tava no mesmo time, tá bom, tá bom, tá bom. Tava no time ganhador. Sim, sim. Fez um bom treinamento ali de tiro também, que eu vi na hora, acertando os alvos. Também fez um belo tiro também ali na infiltração que teve na esquerda. Fez várias missões. Então, a partir de hoje a senhora também é soldado do exército. Brasil, guerreiro! Brasil! Quem é essa, guerreiro? É a Fox! É a Fox! É a Fox! É a Fox! Bom, bom! Pode voltar pro seu lugar. Ah não, vai lá dentro, né? Alojamento, né? Alojamento, vai lá, vai lá, vai lá. Obrigado! Vai na VTR, irmão. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, Turco. Vai junto. Vamos prender o cabelo delas. Eu posso ir com ela? Vai lá, vai lá, vai, vai. Pode ir lá, não tem problema não. Vamos ficar no apoio. Vai lá, vai lá. Fala. O senhor consegue ver aquela situação pra menina lá agora? Que situação? Aquela situação lá do urso, senhor. Tem certeza? Sim, senhor. É caro, hein? Eu tô disposto a pagar, senhor. Você tá querendo um urso, é isso? Positivo, senhor. Ah. Quanto você tá disposto a pagar no urso? É... 100 mil, senhor. 100 mil? Sim, senhor. Quer pensar hoje? Não sei não, hein. Vou pensar no seu caso, hein. Siga, guerreiro. 200 mil, senhor. Tem um guerreiro precisando de cuidado aqui. 200 mil a gente pensa. 200 mil melhorou, entendeu? Sim, senhor. Amanhã, amanhã eu te dar essa resposta, hein. Você vai voltar com o urso ou não, hein. Brasil, senhor. BKS. Bom, bom. Tô fazendo tráfico de urso. Tô vendendo urso. Os caras já estão sabendo dos urso aí, velho. Aí sim, mano. Porra, se tiver mais gente querendo urso aí, velho. Olha tudo, velho, velho. Caralho, doidão. Deixa eu dar um corte aqui e já volto, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho